Uma mulher dirigia seu automóvel por uma rodovia tranquilamente quando, do nada, um caminhão invadiu a pista e quase acertou seu veículo. Foi por muito pouco. Veja as imagens. A motorista dirige seu carro por essa rodovia em alta velocidade. Tudo parece estar tranquilo. Preste atenção agora. Olha isso! O caminhão quase acertou o veículo dela na pista contrária. Impressionante! Foi por muito pouco mesmo. Imagine só o desespero de quem estava no carro. Não se sabe ainda a razão para o motorista do caminhão ter perdido o controle. O caso foi registrado na semana passada, na Inglaterra. Uma fechada em uma rodovia acabou se transformando em uma grande confusão no acostamento. Teve gritaria, tapas, empurrões, enfim, foi um barraco. Veja o exato momento em que um casal tenta tirar os ocupantes dessa perua SUV. O pessoal está bravo, isso sim. Eles dão tapas e arremessam coisas no motorista. Trata-se de um ataque de raiva. Isso é um péssimo exemplo. O vídeo foi gravado no último domingo à tarde na Pacific Coast, importante via da cidade americana de San Diego. Prepare-se para conhecer um cachorrinho especial. Ele consegue identificar a própria imagem em uma foto e ele ainda reproduz as poses feitas no ensaio. Veja isso. Veja só o que esse cachorrinho faz. Ele é muito inteligente, isso sim. Agora, outra foto. Incrível! Deve ser treinamento. Outra pose. E mais um acerto. Agora mais uma vez. Haha, por essa eu não esperava. E pra fechar, olha só que beleza. Esse vídeo fez muito sucesso nas redes sociais. Mais de 3 milhões de visualizações estão registradas. Mas é claro que esse poodle é um grande talento. Agradeço demais a audiência dos amigos, principalmente a Patrícia Florencio, a Rose Homero, Kelly Cristina, Rose Totaro, Luiz Bon Giovanni, Leonardo Félix, João Nilson Alves, José Sefert, Valéria Silveira, Vitória Queiroz, Maria Esperança, Marcos Carvalho, Utana, Ieda Lourenço, Juliana Zanoni, Aparecida Gose, Cristiano Correia, Leandro Bittencourt, Luciana Pessoa, Maria Santos, Fátima Crote, Kelly Souza, José Matheus, Joel Costa, e também há centenas de pessoas que participam aqui comigo todos os dias. Até a próxima!